Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vou dar algumas dicas de L2 Coin Store, tá? Não é a L2 Store, beleza? É a L Coin Shop, ou L Coin Store, tá? Beleza? Mas antes de a gente começar o vídeo, se puderem deixar um gostei, eu agradeço, ajudo demais aqui no canal, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu já tenho as moedinhas, pra quem não sabe, quando a gente mata móvel aqui no game, a gente ganha essas moedinhas, ó, tá? L2 Coin, beleza? Com essas moedinhas, aqui na loja, no canto inferior direito do game, do lado da sua adena, você abre essa lojinha. Tem alguns itens que vale a pena comprar, tem outros nem tanto assim, tá? O que eu quero comprar aqui com vocês, com 1.600, é o Broche, e eu vou aproveitar e ensinar como é que a gente upa os nossos broches aqui no game, tá? Eu tô com um level 2, que eu comprei na adena de player, na época que eu não tinha essas moedinhas, tá? Agora eu tenho a quantidade certa aqui pra comprar 2, e a gente pode tentar upar 2 level 1, pra virar level 2, depois 2 level 2, pra tentar um level 3. Vamos tentar um level 3 hoje, vamos ver se a gente consegue, né? Mas, antes disso, eu quero mostrar alguns itens aqui na adena shop, pra você comprar todos os dias, tá? Que são Spiritiori e Soul Shot Ticket. Eu não compro Spiritiori aqui pro meu work, porque não tem utilidade nenhuma aqui, o Spiritiori eu não uso pra nada, mas quase nada, tá aí, eu compro de vez em quando mil e deixo na bag, tá? Mas pra Profeta, Warcry, Buffy, principalmente, que usa muito Spiritiori, cara, comprem todos os dias, tá? A quantidade aqui de mil, ó, tá? Você pode comprar da 100k de adena, todos os dias você pode comprar mil Spiritiori. E você pode comprar também todos os dias, isso aqui é, pra todos os personagens, todas as classes, 30 tickets de Soul Shot, tá? No caso de Soul Shot, dá 15 mil SS por dia, é só você clicar no Dimensional Merchante aqui, e trocar os tickets, né? Por Soul Shot, beleza? Então, essa é a primeira dica, comprem esses itens aqui. Se você ainda não comprou os itens de expandir inventário, por 4k de adena, cara, compra. Compra, não sei se eles vão manter isso aqui, e vão tirar a compra, porque ajuda demais ter slot a mais no seu inventário. Tá vendo? A gente tá com 65 barra 109 aqui, por causa desses itens de skill aqui, quer ver? Ó, out car. Learn skill, tá vendo? Expand inventário, tem um level 3, ó, vou aumentar mais ainda, a gente tá com um level 2, tá? Beleza? Comprem esse também. Então, segunda dica, evoluam aqui o seu inventário slot, né? Beleza? Bem, vamos lá. Na área de supplies aqui, você pode comprar alguns itens legais também, se você estiver precisando. Esse aqui é bem legal, que é a Shine Scroll Melody, que é um buff, que inclusive quando você morre, você não perde o buff, tá? Então ele é muito bom, principalmente pra Siege. Beleza? Vende também o Soljot Ticket, vende o My Teleport Book, que isso aqui é bom pra marcar lugar aqui, pra você poder viajar pra outros lugares. Então, se você clicar aqui no mapa, no canto direito da tela lá em cima, no mapa não, na bússola, aparece o My Teleport, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui predisipes necrópolis, por exemplo, tá? Então, também são bons itens pra poder comprar. Blessed Escape, Cove, tá? E XP. Beleza? Mas, eu não compraria nada disso aqui, antes de juntar pro broche. Beleza? Pelo menos um level 2, pra gente poder equipar aqui, ó. Três joias. No caso, a gente tem aqui Vital Stone, e Rubi, e Diamante. Tá? Depois, galera, se você não tiver ainda, o Aden Talisman, ou o Eva Talisman, que é pra mago, o Eva é MP, e o Aden, dá alguns status aqui, quer ver? Cadê o Aden? Aden. Dá PDF, MDF, Attack Speed, Cash Speed e XP. Isso, ele é mais 4, tá? Você pode comprar aqui, acho que é um por dia? Não, acho que não. Você pode comprar aqui, o Aden Talisman, é um por dia, acho que é. Você compra, e aí tenta encantar, Não sei, acho que não tem limite de dia não, hein? Você pode comprar quantos quiser, se você tiver as L Coins. L2 Coins. Tá? Compra aqui, e tenta encantar, pelo menos mais 4 ali. E Eva é pra mago, meta mana, tá? Beleza? Você pode comprar, tá? No Donator, essas moedinhas, logo de cara. Aqui, 2 mil Aden Coins, vem 6 mil. Vai lá, compra 6 mil, já faz suas coisas, e ponto final. Ou você fica farmando, com outras contas, né? Pra poder encantar, por exemplo, o Broche. Beleza? Então, você tá ocupando lá, seu Profeta, teu Song, teu Dance, teu Cove, teu Overlord, todo mundo da PT, todo mundo vai ter, 1.600 moedas, igual eu tô aqui. Aí você vai lá e compra vários, e tenta fazer um Level 3. Beleza? O modo Free to Play. Ou vai lá e compra, logo de cara aqui, as moedinhas e, nossa, 25 mil, dá pra comprar aqui, com 8 mil Aden Coins. e já tenta logo, comprando um monte aqui. Beleza? O resto, galera, eu não vou falar de todos os itens, porque eu acho que esses, na minha opinião, são os melhores, tá? Tem o Bracelete de Agatio aqui, que eu compraria também, mas como eu já tenho aqui, o Level 4, eu não preciso comprar esse. Mas eu acho que, pra iniciante mesmo, seria juntar, esses que eu falei. E não esqueçam aqui, do Adena Shop, fiquem sempre de olho. esse Limited Product, de vez em quando, eles colocam algumas coisas aqui. Até pouco tempo, eu tava tendo um Talisman Baium, que é esse que eu estou aqui, tá vendo? Talisman Baium. Então, fiquem de olho nisso aí também. Mais uma dica aqui, da L2 Coin. Shop, né? No caso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos comprar, aproveitar e ver se a gente consegue, né? Vamos comprar, dois, Broches, Level 1. Beleza? Pelo menos, vamos ver se a gente consegue, pôr dois e tentar o três, né? Vamos lá, vai. Como é que a gente faz isso, galera? No Compound, aqui, ó. Compound. Tá? Vou fechar e abrir de novo, porque muita gente me pergunta isso nas lives. No inventário, apertando Tab, aqui, ó. Tem esse botãozinho do lado. Adena Distribution, aí do lado tem Compound. Clica aqui, aí vai aparecer os dois Broches. Botão direito em um, botão direito em outro, e aí, dá Start, ver se a gente consegue o par. Beleza, conseguimos um Level 2. Isso aqui já vale, acho que uns 30kk, hein? Se eu não me engano. Eu acho que sim, acho que vale uns 30kk. Vamos desequipar aqui as nossas joias, torçam por mim, pra ver se a gente consegue um Level 3 aqui dos Broches. Clique em Compound, vai aparecer os dois Broches, e vamos lá, me desejem sorte. Um, dois, três, foi! Opa, Level 3, Level 3. Boa! Olha, ele fica bonitão, fica tipo um bagulho da freia. Da hora, aparece um negócio no peito, tá vendo? Que massa. Broche Level 3, show de bola. Agora a gente pode equipar quatro joias. então, Vital Stone, Ruby, Diamante. A gente pode ir para Giran, vamos usar um escape aqui, direto pra Giran, ver se tem alguém vendendo essas joias ainda, deve estar caro, mas eu vou comprar uma pra gente poder equipar a quarta joia. Broche Level 3. Fora que eu acho que aumentou os slots, né? Foi pra 12 o número de slots, tava 109 e foi pra 112 aqui, a quantidade de slots no inventário. Pô, legal, eu fiquei feliz, mano. Conseguimos de primeira, hein? De primeira. Vamos digitar aqui, por exemplo, Jade. Acho que Jade dá Attack Speed. Vamos ver se alguém tem, né? Às vezes, já compraram tudo disso porque o evento já acabou. Vai ter que esperar o próximo evento relacionado a esses... a essas joias. Vai ser difícil, hein? Ali, ó, Jade, achei. Vamos ver o preço que o cara tá cobrando. Safira, Ruby... Ué, não tem Jade, não. Já compraram, ó. Garnet eu não quero. Ruby eu já tenho. Safira é pra Maga. Não, não quero isso. Putz. Será que ninguém vai ter Jade? Vamos digitar... Ruby. Manuco, será que só tem aquele anãozinho? Vamos digitar... Safira. Saf. Também só tem aquele anãozinho. Vamos tirar aqui e olhar no olho mesmo. Olhar no olho, não. Vou olhar na onde? Aquamarine, diamante... Opa! Pearl. Vital Stone. A gente pode comprar uma... Pearl aqui, que é a... Pérola, né? Pearl, ela dá... MDF. MDF. Mas eu queria Jade, mano. Porque Jade dá Attack Speed. Pior que eu acho que não vai ter ninguém vendendo Jade, cara. Caraca, ninguém vendendo Jade, mano. Compraram todas as Jade, velho. É, vai ter que esperar o próximo evento mesmo. Se eu digitar Jewel, será que tem alguém vendendo a caixinha? Deixa eu ver. Também não. Foi o que eu digitei errado. É, eu acho que não tem mesmo. Puts. Jurava que ia ter. Pelo menos o level 1 pra eu colocar ali, velho. Diamante. Não. É, vamos comprar então a Pearl, vai. Pelo menos a gente fica com quatro joias. Vai aumentar a nossa MDF. Não vai mudar muita coisa, mas... É, vamos comprar, vai. Caraca, tem 594, cara, aqui, mano. Diamante. Pearl. Eu jurava que tinha uma Jade por aqui, velho. Eu não sei nem qual tá o preço disso, porque é a... Acho que é a mais procurada, né? Cash Speed, Tax Speed. Na época do evento não tava caro, mas agora deve tá. Ah, não tem problema, vai. Só pra mostrar pra vocês, eu vou comprar duas Pearl. Vamos comprar aqui, cinco cacaiotes seeds, vamos ficar mais pobre. Beleza. E agora aqui a gente estoura, clica duas vezes. Tem duas pérolas. Mesmo processo do broche. Abre o compound, coloca ali. Dá start. E temos uma pérola level... Pérola? Acho que é. Pearl level 2. 14 de MDF. Não aumenta muita coisa, mas tá aí. Beleza, galera? Acho que é isso que eu tinha pra falar aqui de dicas, tá? Da L2 Coin. Não é L2 Store, hein? L2 Store é a lojinha Donator e a L2 Coin Shopping aqui, no canto direito inferior da tela. Beleza, galera? Se ficou alguma dúvida aí, podem deixar nos comentários que eu tento responder, na medida do possível, é claro. E se o vídeo foi útil pra vocês, podendo deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal, tá? E ajuda a divulgar o Lineage também. Curta a minha fanpage no Facebook, que é Rafa Pebraga. Instagram, Rafael Pebraga. Nos dois eu aviso quando eu fico online aqui no YouTube ou quando eu posto vídeos novos, tá? A gente tá com um parceiro com o NoPing, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. E, galera, diminui mesmo, tá? Eu tô usando neste exato momento aqui. E meu ping fica 100 aqui no americano. Sem ele fica 180, 200. Só pra vocês terem uma noção. Beleza? Inscreve-se no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.